E uma coisa, irmãos, que é muito importante, desde sexta o irmão Pedro nos apresentou os ministros da Nova Aliança no Ministério de João. Então, o César já fez aqui uma primeira parte do Evangelho de João e chega nesse ápice aqui, que é João 14, 15, 16 e 17. E ali, ao terminar aquele momento onde um dos escolhidos tomou o seu caminho, ele, outrora, irmãos, foi chamado lá atrás, chamado, escolhido. E o Senhor tem feito isso em nossas vidas, tem nos chamado, tem nos escolhido para segui-lo. Desde Mateus 4, quando ele chamou ali Pedro, André, depois Tiago e João, uma coisa é muito importante, é que nós devemos largar tudo para seguir o Senhor. Que belo é essa história. Nós começamos a nossa história a largar a nossa vida, largar as outras coisas, significa dizer que nós vamos parar de trabalhar, nós vamos deixar de estudar, vamos fazer tudo normalmente. Mas, eu e você, temos um chamado e uma escolha da parte de Deus para o seguirmos. E seguir o Senhor implica em fazer a vontade do Pai. O Senhor viveu nessa terra em função da vontade do Pai. Até a comida dele, embora ele também comesse como filho do homem, mas em João 4, 34, ele diz, eu tenho uma comida, né? A minha comida é fazer a vontade do Pai. O que alimentava, o que dava energia, o que dava força para o Senhor, era fazer a vontade do Pai. Eu e você estamos incluídos nisso. Fazer a vontade do Pai. Quem quer fazer a vontade do Pai, já levante sua mão e diga, eis-me aqui. Como o escritor de Hebreus fala em Hebreus 10, eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Esse é o sentimento do salmista, do Salmo 40. Estou aqui, nessa terra, para fazer a vontade do Pai. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Isso é maravilhoso. Eu estou aqui para me conter, entendeu? Estou a me conter, porque, na verdade, isso é para a gente dar pulos, a gente ficar, de fato, como o João pretendia, ficarmos loucos, porque nós estamos nessa terra para fazer a vontade do Pai. E essa vontade do Pai, irmãos, ela é revelada de uma maneira muito abrangente, muito clara, muito ampla, em João 14, 15, 16 e 17.